Simchat Torah é a festa em que recomeçamos a leitura da Torah, a alegria da Torah. E nessa festa, lemos o último pedacinho e o primeiro, no mesmo dia. E isso nos convida a releer o mesmo texto, nos convida a olhar para as mesmas histórias, com um outro olhar, nos dá uma oportunidade de nos encontrarmos com o mesmo de um jeito diferente, já que o ano mudou e já somos outros. Cada ano que passa, temos outra oportunidade de ler esse novo texto. A última letra da Torah é a letra Lámen. A primeira letra é a letra Bet. As duas letras juntas formam a palavra Lev, que é coração. Isso nos pede que coloquemos o nosso coração nisso que vamos fazer, nisso que vamos ler. Que coloquemos o nosso coração nesses valores e que possamos incorporar esses valores para as nossas vidas. Na festa de Simchat Torah, possamos recomeçar de outro jeito. Recomeçar colocando de verdade o nosso coração naquilo que fazemos e naquilo que vivemos. Ragsamer Ragsamer Ragsamer